Porque em reação às críticas sobre aquele projeto contra o aborto, o deputado Nicolas Ferreira e vários outros parlamentares da oposição articulam um pedido de urgência desse projeto que endurece as penas para estupradores. São necessárias pelo menos 257 assinaturas para que esse requerimento seja protocolado. Nicolas quer que a pena máxima para quem cometa crime de estupro passe de 10 para 30 anos, além de pedir a castração química dos criminosos. Vamos começar essa com o Roberto Mota. Mota, articulação de parlamentares. O cabeça é o Nicolas Ferreira, do PL do Estado de Minas Gerais, para aprovar o regime de urgência para a tramitação desse PL, que prevê o aumento de pena para estupradores. Mota. É um projeto importante. Eu já falei aqui outro dia. Chegou a hora, esse é o momento, de colocar projetos como esse. Vamos lá, congressistas. Projetos iguais a esse. Vamos acabar com esses benefícios. Vamos acabar com esses absurdos. Vamos aumentar as penas. Porque os criminosos são movidos a incentivos e punições. No Brasil, os incentivos aos criminosos são grandes e as punições são pequenas. Por isso, a gente vive em uma crise permanente de crime. Está na hora de mudar. E nesse tópico específico, como o delegado Palumbo muito bem colocou, nós precisamos descobrir quem é, quem são os parlamentares que são contra o aumento da pena para estupradores. Pois é. Agora, delegado Palumbo, dia desse a gente estava falando sobre casos de estupro que envolviam menores de idade. Até trouxemos um exemplo de um estado norte-americano do Tennessee que aprovou uma legislação que prevê pena de morte para os condenados que cometem esse tipo de crime. E aí, o Mota lançou uma enquete meio improvisada e a gente começou a observar a reação das pessoas que acompanhavam o programa naquele instante. Todas as pessoas diziam, porque o Mota fez a seguinte pergunta, qual a pena que você acharia mais adequada para uma pessoa que comete um crime desse tipo? E assim, nenhuma pessoa falou, ah, 50 anos de prisão. Não, todas defendendo ou pena de morte ou então prisão perpétua. Pois bem, o senhor não acha que 10 anos de pena máxima para um estuprador no Brasil é uma pena relativamente branda e defende o aumento para 30 anos? Acha que isso pode avançar na Câmara Federal? É uma pena ridícula, 6 a 10 anos. Deveria ficar 50 anos preso. Eu também tenho um projeto de lei, a pena mínima 25 e a máxima 30. E eu vou apoiar, sim, esse projeto do Nicos e apoiaria qualquer projeto para aumentar a pena, independente se for a partir de direita, de esquerda, de centro, eu apoiaria com certeza. Mas o contrário já não acontece. E o Mota falou uma frase muito boa. Eleitor, cidadão do bem, os votos são públicos. Dá para vocês acompanhar as sessões. Tem TV Câmara, TV Senado, tem até TV Justiça, né? Não deveria ter, mas tem. Então dá para acompanhar. E lá vocês vão descobrir qual partido defende bandido e qual partido defende gente do bem. Desafio para o Parlamento, para os deputados nesse primeiro momento, hein, Cristiano Beraldo? Bom, infelizmente não tem pena de morte no Brasil. Então a gente precisa que o Congresso Nacional encontre caminhos que não transgridam, não passem por cima da Constituição, para que cada bandido tenha a punição que merece. E aí a gente nem está considerando essa discussão toda do cumprimento da pena, mas que pelo menos a legislação dê um alento à sociedade em relação a isso. A castração química, ela se faz extremamente necessária para qualquer pessoa que assista um vídeo postado pelo delegado Palumbo, aonde um senhor, talvez até já na terceira idade ou chegando próximo a ela, tem o seu comportamento descrito pelo pai de uma criança de oito anos e este sujeito confirma o seu comportamento, da conversa que teve com esta menina e do pedido que ele fez de namorar uma menina de oito anos. E aí eu pergunto a cada um de vocês que está nos assistindo, qual é a solução para um vagabundo desse que no auge dos seus cinquenta, talvez sessenta anos vai ter esse tipo de conversa com uma criança de oito anos? Na minha opinião pessoal, uma figura dessa é irrecuperável. Alguém que olha para uma criança no auge da sua pureza dos oito anos de idade e trava esse tipo de conversa com intenções sexuais, não há salvação para um vagabundo desse. Mas a legislação não permite. Então a castração química é o mínimo que deveria acontecer com esse sujeito. E aí a gente tem que lembrar do ambiente judicial que temos hoje, da hipocrisia que vivemos, tendo em vista o julgamento daquele criminoso, outro tipo de criminoso, mais um criminoso, que invadiu o Palácio do Planalto e destruiu um patrimônio do Brasil, que era um relógio da época, se não me engano, de D. João VI. Esse marginal foi condenado, ou está para ser condenado, a 17 anos de cadeia, porque invadiu um prédio público e destruiu um bem, um patrimônio público. Podem alegar o que querem, mas esse camarada, no auge da sua incompetência como ser humano, foi isso que ele fez e a condenação é essa. Aí você pega o estuprador, que se estuprar um menor de idade, tem pena máxima, se não me engano, de 16 anos. Quer dizer, que país é esse? Que país é esse? Me encontrem o equilíbrio da lei? Me encontrem a noção de punição para crimes cometidos? Está tudo fora do lugar, como eu venho dizendo? Então eu espero que esse tipo de punição com castração química venha trazer o mínimo de equilíbrio na justiça quando a gente trata de estupradores. Está certo. Antes de passar para o moto, só quero reforçar a informação. São necessárias cerca de 257 assinaturas para que esse requerimento de urgência seja apresentado no plenário da Câmara dos Deputados. Se essa urgência for aprovada, esse projeto não passa pelas comissões. Ele vai imediatamente ao plenário para apreciação dos congressistas. Seu complemento, Mota. Tem muito progressista que ganha a vida se vendendo como defensor das mulheres. Vamos ver se eles apoiarão o aumento da pena para estupro. Não apoiarão, porque o que esse pessoal gosta é de lacrar. Eles têm uma atração irresistível por bandidos. Se eles tiverem que escolher entre proteger as mulheres ou proteger os bandidos, a decisão deles vai ser rápida. Eles sempre ficarão com os bandidos. Pois é, delegado Paulumbo, quais são as movimentações lá na Câmara Federal que o senhor já pôde apurar com os parlamentares? Porque, da mesma forma que tem um grande grupo que apoia o aumento de pena, o endurecimento da legislação, tem alguns que pensam de forma diferente. Defendem, inclusive, outros dispositivos. Falam até em abrandamento de punições. Como é que está esse debate lá na Câmara? Não são poucos deputados, não. São mais de uma centena de deputados ali que defendem bandido. Eles acabam prejudicando aí o andamento do processo legislativo, porque eles ficam obstruindo o tempo todo. Se tem um presidente de uma comissão que é de um determinado partido, ele não vai colocar aquele projeto para ser pautado. E aí a gente fica sentado em cima do projeto por 10, 15, 20 anos. É isso que acontece. Está aí a dificuldade. E a gente só vai conseguir mudar isso através do voto. E quando o povo começar a perceber, ele tem que fiscalizar o seu político. Porque só assim a gente vai saber os que apoiam o bandido e os que não apoiam o bandido. Está certo. A gente vai seguir monitorando o avanço e as negociações para colocar em pauta esse requerimento de urgência.